A quarta e a segunda é a Mariaca Sou bem Mariaca, Mariaca Meu Deus é, meu Deus é Quinto é o Jardim A quinta é a nossa liga 111 É isso aí, festival das ganhas de agradecer Vem cá para a nossa ação, joga bem frio Que é sempre a nossa vida Manda um alô aqui para a câmera Aô rapaz, a gente vai ter gravado, você vai ter gravado, né? Aô, né? A nossa TV está aqui com a gente aqui O Patóquio É tu agora, vamos lá O Patóquio fazendo essa festa bonita aqui O Patóquio Está na largada ali, olha A Editora Dinâmica está ali na largada Auai A O Patóquio Él O Patóquio A O Patóquio O Patóquio Ele É É O que é isso? 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 O que é isso?